Não toque esta triste canção Pois me lembra alguém que foi meu grande amor Alguém que jurou ser meu bem Alguém que partiu me deixou Não toque esta triste canção Pois meu passado me faz recordar Maestro, pare a música Ela me faz chorar Esta canção me mata Fere e maltrata o meu coração Maestro, pare, por favor Não toque mais não Esta canção me mata Fere e maltrata o meu coração Maestro, pare, por favor Não toque mais não Não toque esta triste canção Pois eu sinto que a alma minha se afavora Me faz recordar e viver O dia que ela foi embora Não toque esta triste canção Pois meu passado me faz recordar Maestro, pare a música Maestro, pare a música Ela me faz chorar Esta canção me faz recordar Esta canção me mata Fere e maltrata o meu coração Maestro, pare, por favor Não toque mais não Não toque mais não Não toque mais não Não toque mais não Não toque mais não